Sá de Saúl, habilidoso, canhotinho, segurou, pode jogar a bola na frente, jogada perigosa, o Ascal pode fazer o gol pra fora! Por muito pouco o time amador, pequenininho do Ascal, não sai da frente do PSG. Curzauá retomando a sua posição, é habilidoso demais, o Sá de Saúl jogou a bola na frente, passagem do Acli, Rivelino Teixeira, olha a zebra chegando, hein? E quatro jogadores marcaram o Sá de Saúl, um erro de posicionamento da defesa do Paris, que começa um pouco lento, tenta distribuir as jogadas, momento... Ficou nervoso também um pouquinho, Curzauá e Ibrahimovic de primeira, boa bola, Matuidi, Jatarar pode fazer o cruzamento, Ibrahimovic tocou na bola, tirou a defesa, a resposta é ir de volta. Jaquite dividiu, botou na frente contra três adversários, lá vai o número nove, o Ascal vai se animando no jogo. Jaquite, boa bola do outro lado, chute de primeira, defendeu o goleiro, Jaquite de novo, na hora do rebote, da conclusão, o impedimento tinha sido marcado. Auxiliar número dois, Frederic Ebrard, o time do Ascal, doze minutos de jogo, chega e chega pela segunda vez, Rivelino Teixeira. Eu não sei como vai ser o continuamento físico do time pequeno, que enfrenta o gigante, mas de qualquer maneira é uma correria incrível. A imagem comprova o impedimento, ficou realmente na frente, o Nubrox. Desce o número onze, dispara o Kuzawa, ali viu, não há impedimento, Kuzawa, Tanara pode fazer o cruzamento pro Agustin, que gol número nove, perdeu, desplicente, não conseguiu completar de direita. Chegando o Orriê, brigou, ganhou de um, bola atrás, boa bola, Verratti a Tanara, faz o cruzamento, Ibrahimovic de cabeça, a bola sai pelo fundo e, confirmação de tiro de meta pelo jeito para o Ascal, PSG chegando com perigo demais, Matuidi, Kuzawa, quatro jogadores de amarelo, Agustin, o que que é isso, Rivelino? Esse é o chamado gol perdido mesmo, Agustin na cara do gol, o goleiro já estava com oito no lance, oportunidade de ouro, e aí imaginou ali no dia. Dezesseis hoje e mais uma manhã. Bola segunda trave, Augustin de primeira, mais uma chance que ele desperdiça o número nove, tentativa do número nove do PSG, apenas dezoito anos de idade. A bola do Rabiot, segunda trave de primeira, continua zero a zero, Rivelino. É, faltou tranquilidade para concluir essa jogada, mas apareceu duas vezes já, Augustin. A Copa da França, interessante destacar, já falamos pelo EFA, né? Verdade, mas um torneio continental muito importante. Kuzawa, Ibrahimovic, pra fora! Perde a chance o PSG agora com ele, com o capitão. Ibrahimovic queria impedimento, que ele tá não marcado pelo Sebastião Deni. A jogada do Kuzawa, peça ofensiva talvez mais perigosa. Ibrahimovic, Rivelino, confesso que não vê esse impedimento não. Eu também não. E quando o Paris usou as laterais, as jogadas saíram, porque há um ritmo um pouco mais forte. Rabiou na tabela, Ibrahimovic, botou no meio, pode chutar, lá vai ele, Ibrahimovic por baixo! Bola perigosa de novo, Rivelino Teixeira, eu sei que com dois minutos e meio do segundo tempo, é um pouco cedo pra te chamar, mas o Ibrahimovic tá com fome, hein? Tá com fome, voltou diferente, aparece pro jogo o Ibra, que já é apontado como um dos maiores ídolos da história do Paris, né? Quebrou o recorde esse ano, campanha espetacular. O Rie, Verratti na frente, boa bola, Matuidi dominou de direita, Matuidi, chute cruzado! Tiro de meta pro Ascal bater, chutando mais a gol, finalizando mais, incomodando mais o PSG com sete minutos da segunda etapa. E aí funcionou, né? Saída do Matuidi, o Marcos Verratti faz uma boa proteção no Americano, então libera o Matuidi, tem essa oportunidade, tem que fazer a passagem. Não se mexe o PSG, jogou a bola pro Ibrahimovic, de cabeça, Samson saiu mal! Gol do PSG! Ibrahimovic, o craque, a fera, o capitão! Quinze minutos do segundo tempo, ele é muito mais alto que o Samson, que não saiu na boa, se precipitou entre dois zagueiros adversários, não havia impedimento, toque praticamente de costas, de cabeça, aí, Ibrahimovic, finalmente! Um PSG, zero Ascal, Ivelino Teixeira. É, demorou, mas tinha que ser com ele, com o Ibra, né? O cara é tão diferenciado que até no movimento na área ele atrapalha a marcação, fez que saía, voltou, alto, uma relação correta. Matuidi segurou o teu, Gustão, boa bola, já tá na área, Ibrahimovic, chute cruzado! Bola pra fora, com impressão de desvio, pelo jeito que captou o arco, confirmação de escanteio, a bola bateu no plank, e Ibrahimovic pra avariar, com o jogador Verratti participando da jogada, também com um passo quase que decisivo ali do Matuidi, um desvio. Não, foi no campo, né?